Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Assertiva Conecta. Hoje a gente trouxe a Estefânia da Bushido para falar sobre a ISO 27001 e segurança da informação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mara. Prazer estar aqui. Eu sou a Estefânia e nós somos da Bushido Business Academy. Bushido, que quer dizer o caminho do guerreiro, né? E a gente trouxe isso para o mundo dos negócios, que é exatamente o caminho para a gente estar preparado para os negócios. Nós, nos negócios, o que a gente entende é que a gente tem que estar preparado para alcançar resultados ótimos. Mas a gente tem que estar também preparado para lidar com as coisas que podem acontecer ao longo do caminho. E a gente ajuda nisso, né? Como estar preparado para alcançar o melhor, mas se o pior acontecer no caminho, a gente sabe como lidar. Para começar o nosso bate-papo, o senso comum costuma afirmar que esse negócio de ISO é um monte de papel, um monte de procedimento, processo. É verdade isso? Sim e não, né? Sim, depende muito de quem implementar. Então, nos anos 80, quando a gente começou a falar de ISO, era muito comum que as empresas saíssem escrevendo um monte de procedimento e era realmente muito papel. Mas isso condizia porque naquele tempo tudo era muito papel, né? Em outros tempos, o mundo mudou, o mundo vem mudando e as normas ISO vêm seguindo isso também. Então, a ISO 9001, por exemplo, que é a base de todas, que é a ISO 9001 voltada para a gestão da qualidade, ela permite que vocês, né? Que cada empresa decida o que precisa documentar. Então, a empresa escolhe, de acordo com aquilo que faz sentido para ela, de acordo com a cultura organizacional que ela tem, o que é preciso e o que ela vai documentar. Legal. Então, o que eu gosto de dizer é assim, a ISO não burocratiza e ela não enche a empresa de documento. Quem enche são as pessoas. Entendi. Aí, bota a culpa na ISO. O problema não é a norma, não é o procedimento, são as pessoas, né? Então, mas se você pode fazer fácil, é mais fácil de seguir, é mais fácil de entender. Mas prefere o caminho mais complicado, não pode pôr a culpa na ISO. A ISO, coitadinha, ela está muito boazinha. Só quer ajudar, né? Só quer ajudar. Mas o que são as normas? As mais conhecidas, e a que a gente tem trabalhado bastante com vocês, é a ISO 9001 e a 27001. O que são essas normas e por que elas são importantes? A ISO 9001, geralmente, é a norma de base de todo o sistema de gestão. Porque é uma norma voltada para a gestão da qualidade e que ela tem por principal objetivo a satisfação dos clientes. É uma norma que ela estabelece orientações, requisitos, para que a gente consiga ter produtos e serviços que atendam os requisitos do cliente. E isso alinhado à estratégia do negócio. Ou seja, não basta eu atender os requisitos do cliente, mas eu tenho que pensar como um negócio. Como que o meu negócio vai ser lucrativo e vai ter processos que alcancem aqueles resultados esperados. E essa, geralmente, é a primeira norma que as empresas buscam. A ISO 27001, por outro lado, é uma norma de gestão de segurança da informação. Então, assim, quando a gente pensa em segurança da informação, hoje tem empresas que o principal ativo delas é a informação. Como é o caso da Certiva, que está aí circulando com informações. O tempo todo, né? O tempo todo, né? E é um ativo muito relevante. Como que a gente consegue garantir que esse nosso bem mais precioso, que são as informações, não vão vazar ou não vão parar em fontes, em locais errados, em fontes erradas. Então, é uma maneira não só da gente garantir que isso aconteça por um mero acaso, e sim como a gestão de tudo isso para que alcance o resultado esperado. Isso, inclusive, é importante para a relação com os fornecedores, com os clientes, com os parceiros, com qualquer empresa que tenha contato com a gente. Porque, querendo ou não, a gente envolve informação de tudo que é canto, né? Exatamente. E, mais do que isso, né? Dependendo do negócio da empresa, isso é muito relevante. Isso pode envolver a confiança das pessoas em contratar serviços. Como é que eu confio que eu estou provendo algumas informações para a empresa, que essas informações não vão parar no lugar errado, isso não vai voltar contra mim, né? Em forma de golpe, sei lá, coisas assim. Então, como que eu vou garantir que eu estou fornecendo dados e que desses dados não vão parar na mão errada? Então, é isso aqui no 7001, né? Facilita a relação de confiança também entre empresas e entre pessoas também. Digamos que a 9001 é mais voltada para padrão de qualidade. Sim. Padrão de qualidade para produtos e serviços, né? E a 27001 é voltada para a segurança da informação, né? Então, não basta eu ter um produto, um serviço que seja bom, atendo aos requisitos do cliente, né? Pra isso 9001. Atendo aos requisitos do negócio, que tem processos estruturados. Mas, agrego a isso também, como que eu gerencio a minha informação para evitar o uso errado de dados. Falando um pouco mais sobre a ISO 27001, essa norma, ela é obrigatória? Toda empresa tem que ter? Como é que funciona isso? Geralmente, elas não são obrigatórias, né? Então, na verdade, a ISO, de uma forma geral, surgiu de um comitê internacional. Então, são vários países no mundo que se juntam e formam um comitê da ISO e que traçam normas que possam ser usadas em qualquer lugar do mundo da mesma forma. Ou seja, quando eu falo que um produto atende, que um produto, um serviço atende requisito da 27001, por exemplo, aqui ou na China atende aos mesmos requisitos. Então, por ser uma norma de comitê internacional, ela não é obrigatória. Entretanto, tem alguns clientes que colocam isso em contrato. Então, para que a gente consiga estabelecer relações comerciais, eu exijo que você tenha uma certificação no ISO 27001 ou ISO 9001. Ah, entendi. Vou fazer essa implementação para que ela seja boa nos meus processos, para que eu consiga perceber que isso traz valor para o meu negócio. Então, tanto a 9001 quanto a 27001, se bem exploradas, se bem implementadas, elas trazem muito valor e organização dos processos. Legal. E qualquer tipo de empresa pode se adequar à norma? Qualquer uma dessas normas é aplicável para qualquer segmento. É até interessante isso, porque existe uma visão geral aí, que a 27001 é muito voltada só para serviços ligados à TI. E que, na verdade, não são, né? Então, toda empresa que tem como grande ativo o fluxo de informações é passível, né? Permite aí uma certificação ISO 27001. Mas não só isso. Empresas que têm um grande número de desenvolvimento de produtos, que faz lançamentos novos no mercado, que têm toda essa questão de desenvolvimento de produtos, marcas, negócios, que podem mudar o mercado. Para esse tipo de negócio, a ISO 27001 não só é interessante, como ela também traz segurança e agrega valor no processo da empresa. Quebrando já alguns paradigmas que a gente cria realmente, porque eu, inclusive, achava que era algo mais ligado para empresas de tecnologia, ligadas à tecnologia da informação. Até porque, na assertiva, a gente é muito conectado com o dado, né? Com o tempo todo falando de dado e tudo mais. Então, para a gente, é claro o porquê de ter uma norma dessa, né? E tudo mais. Mas isso não é claro para o mercado como um todo, né? Então, é bom levar a informação, porque... Claro. Imagina só uma empresa que trabalha com, sei lá, cosméticos. E que ela está desenvolvendo novos produtos para lançar no mercado. O momento do lançamento de um produto é um momento extremamente interessante. É um momento ali que tem toda uma campanha de marketing para que ele tenha esse efeito de surpresa, de geração de negócio. Se eu estrago esse efeito vazando informação, como que fica, né? Exatamente. Se eu tenho negócios que eu vou lançar produtos que é interessante eu manter esse burburinho, esse suspense, que eu preciso proteger isso, é uma norma bem aplicável, bem interessante. Bom, falando um pouquinho da dificuldade de implementação, né? Porque isso eu acho que é um outro paradigma que a gente tem aí. Qual a dificuldade de implementar? Como são os processos? E quais são os desafios que as empresas enfrentam nesse processo mesmo de implementação? Acho que o maior desafio para a implementação de toda e qualquer norma é a mudança de mindset. Então, a gente gosta daquela rotina que já foi estabelecida. Então, quando a gente fala que vai mudar uma rotina, ainda que seja para melhor, a gente tem uma tendência a resistir um pouquinho. A Certiva tem feito esse processo de trazer a norma 27001 para a empresa. E assim, a gente já está lidando com essas mudanças, né? Que realmente é exatamente isso que você falou. Sempre foi assim, por que agora tem que pedir permissão para isso? Por que agora muda aquilo? Parece burocrático, né? Mas realmente no começo é, porque você começa a pôr regra em algo que não tinha ou mudar regras que já existiam. Mas assim, é o que você falou. É voltado para algo que vai ajudar a empresa, que vai fazer bem para todo mundo. E que depois que aconteceu, você acostuma, né? É só o começo que é chato mesmo. Eu gosto de brincar que, assim, todas as mudanças que a gente passa na vida, principalmente aquelas que a gente quer, são para melhor. Mas antes de melhorar, piora. O que a implementação da ISO 27001 muda nas empresas? Principalmente em rotinas e hábitos, né? A gente começa a ter consciência que aquelas nossas hábitos e rotinas de cada dia, que a gente sempre... Continuando o assunto que a gente sempre fez desse jeito, talvez não seja o melhor jeito, ou talvez seja um jeito que abre fragilidades. Vou dar um exemplo muito simples. A gente tem uma tendência, eu estou em um ambiente de trabalho e eu estou aqui trabalhando com o meu notebook. Daí eu vou pegar água, né? Meu arco e acabou, vou pegar água, levanto, saio para buscar água e deixo o meu computador com a tela aberta com as informações aqui disponíveis. A gente parte do princípio que aquilo não diz respeito a mais ninguém. Entretanto, tem informações ali que talvez possa... não seja de acesso comum, né? Talvez aquelas informações outra pessoa não possa acessar. Então é um hábito simples. Eu vou sair, eu trago a tela e saio para deixar ali o meu computador protegido. Isso no primeiro momento, isso é desafiador, porque não está... É rotina, né? Não está rotina fazer isso. Mas depois que a gente incorpora, a gente não consegue mais, né? Então eu não consigo levantar da mesa e deixar o computador aberto. Então ou eu bloqueio ou eu fecho a tela, porque é o jeito que eu protejo os dados e tal. E a gente acaba criando esses novos hábitos, né? Que vão ajudar muito a proteger as informações da empresa. Legal. Mesmo quando a gente está em ambiente fechado, ambiente dentro da empresa, cada área tem as informações que ela manipula e tal. Então para ela aquela informação faz muito sentido, mas talvez em outra área aquilo não só não seja necessário, como talvez possa oferecer até um risco de proteção das informações. E a gente acaba estabelecendo a proteção por acesso à rede, acesso até às vezes a alguma área que outras pessoas não possam ter. Fisicamente, né? Fisicamente. Então se a Mara é do marketing, ela não tem que ter acesso livre lá na área de desenvolvimento, porque não faz sentido, né? A gente começa a criar esses hábitos de proteger as informações e de reparar que tem coisa que a gente fala sem perceber. Exato. Então quando alguém pergunta alguma coisa fora da empresa, às vezes a gente responde de forma inocente. com o que a sua empresa trabalha, a gente fica tão feliz, né? Porque a gente gosta do nosso trabalho e a gente quer contar do que a gente faz. Está vazando a informação. Exatamente. Pode estar acontecendo isso. Então tem que ter a norma para padronizar, todo mundo saber como agir dentro e fora da empresa e não acessar a informação que não deve, né? E ter consciência sobre isso, né? Tem muitos filmes no mercado e a gente consegue ver isso muito em filmes e como a informação ela é relevante. Como para a gente, às vezes, parece coisa de filme mesmo, espionagem industrial. Existe gente, existe gente que está interessada nas coisas que a gente faz, nas informações que a gente tem, né? Sim. A gente pode cair em golpes, né? De pessoas que estão aí por fora tentando captar informações nossas, né? Informações do nosso negócio, da nossa empresa. E a gente começa a ter consciência sobre que isso pode acontecer, que a gente pode, eventualmente, se ver envolvida numa situação como essa e, um, conseguir identificar essa situação para conseguir tomar providências para não cair, né? Sim, com certeza. Realmente é algo que faz parte da realidade do mundo, né? E a gente tem que se adequar como pessoas e como empresa também, né? Porque a empresa é formada por pessoas e a gente é o que constrói, né? Todo esse dia a dia. As normas falam sobre o sistema de gestão, é para gerenciar tudo isso. Não existe sistema que funcione sem que as pessoas participem, porque é a gente que está envolvida em tudo. Então, e não é participar, a gente envolver só algumas áreas. Tem que todo mundo estar envolvido na mesma vibe, tem que estar na mesma página ali em relação àquele assunto. Porque senão, tem gente super preocupada com a segurança das informações e o pessoal da portaria, o pessoal da limpeza está tendo acesso a informações, ouvindo porque está passando ali e nem sabe como usar essas informações, né? E às vezes pode estar escapando dados. Você tem alguma dica para quem, para empresas que estão começando a implementar ou pensando em implementar a norma? Dica de ouro. Dica número um. Entender do que a gente está falando, né? Então, conhecer as normas. Então, vamos fazer um curso, vamos entender quais são os requisitos da norma, como que ela funciona e tal. E a partir daí, a gente, a próxima etapa que eu sugiro é fazer a abstração, ou seja, a norma determina requisitos e eu vou fazer a abstração dentro da minha empresa, do meu negócio. O que é que eu já tenho que atende a esse requisito da norma? Se eu não tenho ainda algo que possa atender esse requisito, a outra pergunta chave é, como eu posso atender esse requisito de uma forma que seja simples para o meu negócio? Então, por isso que é importante a gente considerar a cultura organizacional da empresa, né? Porque, às vezes, o que é simples para a certiva pode ser muito complexo para uma outra empresa e vice-versa. Então, a gente vai pensar em soluções e atendimento ao requisito que tem a nossa cara, né? Tem a cara do nosso negócio. E aí, depois que eu faço esse exercício, ou seja, eu entendo a norma, eu faço essa abstração, vejo o que eu tenho e o que eu não tenho, e eu começo a trabalhar para atender esses requisitos. E se eu precisar de ajuda, claro, contrato um especialista. Com certeza. É, no nosso caso, a gente tem uma empresa grande que tem muitas demandas no sentido de segurança da informação e tem ajudado muito, porque vocês estão mapeando todo esse processo, né? Para a gente, justamente para ser menos doloroso também e para conseguir não deixar nenhuma brecha, né? É uma empresa que já está há alguns anos no mercado, então você chegar e fazer uma mudança dessa exige um preparo, exige uma ajuda profissional mesmo nesse sentido. Assertiva dando uma aula de como fazer, né? Então, a primeira etapa que a Assertiva fez, inclusive, são esses passos que vocês estão seguindo, né? Primeiro ponto é, uma vez decidido que esse é um negócio que a gente quer entrar e a gente quer participar mesmo, a gente quer ter essa certificação, partiu para o engajamento da liderança, a liderança comprou essa ideia aí com a gente. E a primeira etapa foi o treinamento, né? Então, formou o time das pessoas que estão envolvidas com isso. Essas pessoas já receberam treinamento nas normas para entender quais são os requisitos, como que elas vão adaptar isso para o seu dia a dia. E agora, a gente está na segunda etapa, que é a avaliação, fazendo o diagnóstico do que a Assertiva já tem para não criar Frankenstein, né? A gente quer criar coisas que façam sentido. A maioria das vezes, quando a gente está implementando uma norma, a gente já tem grande parte das coisas que a norma pede. A gente, às vezes, só não sabe o que é, porque a gente não associou a uma pessoa. Então, a Assertiva já está nessa fase de diagnóstico para avaliar o que já se tem, para depois partir para a próxima etapa, né? Como construir o que falta, mas de um jeito que funcione para o nosso negócio. Legal. Muito bom. Que funcione e que doa menos, né? Que doa menos. Isso é importante, porque tem que doer pouco. Porque se vê, muitas pessoas desistem. Exato. A gente depende de adesão, né? Depende de adesão. E tudo na vida, essa adesão toda, é muito de como a gente cria e como a gente comunica também. Às vezes, o monstro não é tão grande quanto parece, né? Quando a gente fala em isso, por exemplo, muita empresa fala de burocracia, mas é porque essa foi a experiência delas. Foi assim que elas construíram o monstro delas, né? Aliás, a gente pode não construir um monstro, né? A gente pode construir uma grande ferramenta de apoio, né? Sim, com certeza. Não precisa sofrer com isso, não. Pode ser fácil. Pode ser simplificado, pode ser fácil. Vamos quebrar esses paradigmas, porque é chato de que é burocrático, porque é muito mais simples que parece. Muito obrigada pelo papo. Foi ótimo ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!